Música Relatório Monitorização GSP e HATUDU Número de violência doméstica continua às e há Timor-Leste Judicial System Monitoring Program GSP e a sexta ano lança relatório Observação Geral do Setor Justiça, observação do Parlamento Nacional no Institucional, que é o Regulador do Sintor União Número de violência doméstica, diretora executiva GSP e informa monitorização GSP e HATUDU Número de violência doméstica continua às e há Timor-Leste Nós já temos que observar que a violência baseada de gênero não é violência doméstica continua à registrar às e há Tribunal E então nós temos que ter e-mails de� seed e-mails de funcionamento lúdica a ser более razoável Também serviço basic lúdica a ser mais razoável E nós temos que ter e-mails de ter e-mails de observação mais até a plenária Depois você disse que já era um caso de falar que nós já fizemos a ser um banco Nós agradecemos a ser um banco ser um banco o setor iniciativo. E isso é um relatório institucional, porque hoje nós publicamos as atividades que tomam durante 2023, o programa que nós estamos no BKJSMP, o monitoramento tribunal, o monitoramento nacional, o nome da assistência legal, o nome da assistência legal, a evitiva violência, o nome da advocacia, a diminuição da informação que nós estamos no BKJSMP, nós publicamos as relatórios institucionais. O relatório diz sempre que caso violência doméstica, o tipo de violência não resiste a violência, mas a maioria envolve a violência, não dar argumento no feto de vítima, o porcento de violência não resiste a vítima. Adérito Siménez, Luciano Ambral, XMN.